E tá de relacionamento novo É cada um pior do que o outro Vai lá quebra a cara de novo Que eu já tô contando os dias E você vai ficar com esse aí Postando que você tá feliz Mas uma coisa certa eu sei Que sua felicidade não condiz Não adianta esconder que sou o que cê tanto quis Não faz assim Tu volta pra mim Não faz assim Querendo achar em outro que já tem em mim Não faz assim Volta pra mim Não faz assim Querendo achar em outro que já tem em mim E tá de relacionamento novo É cada um pior do que o outro E vai lá quebra a cara de novo E eu já tô contando os dias E você vai ficar com esse aí Postando que você tá feliz Mas uma coisa certa eu sei Que sua felicidade Que sua felicidade não condiz Não adianta que sou o que cê tanto quis Não faz assim Não faz assim Volta pra mim Não faz assim Querendo achar em outro que já tem em mim Não faz assim Volta pra mim Não faz assim Não faz assim Querendo achar em outro que já tem em mim Não faz assim Alô, morena, como foi bom te conhecer Eita, paixão Forroção do Oeste Foi bom te conhecer, foi bom amar você Agora o que é que eu faço, meu amor, pra te esquecer Foi bom te conhecer, foi bom amar você Agora o que é que eu faço, meu amor, pra te esquecer Estou vivendo por viver Essa vida sem você Você me ensinou a amar, mas esqueceu de ensinar Como te esquecer Não faz assim comigo, não Dói demais essa paixão Amor, se você não voltar Eu sei que vai parar No peito e no coração Amor, se você não voltar Eu sei que vai parar No peito e no coração Foi bom te conhecer, foi bom amar você Agora o que é que eu faço, meu amor, pra te esquecer Foi bom te conhecer Foi bom te conhecer, foi bom amar você Vamos beber cachaça lá no boteco do Zé Tem muita variedade Tem muita variedade Tem cachaça, cabareca, agora é do Leonardo Fui no cabaré da Jaca Convidei muitas meninas Pode colar lá em casa Que hoje não está no clima Hoje o bicho vai pegar Vai ser pura pegação Pode chamar o Leonardo O Slavo Lima e Eduardo Que hoje o trem vai ficar bom Já deu sexta-feira Hoje eu quero é tomar Mê Vamos beber cachaça Lá no boteco do Zé Já deu sexta-feira, hoje eu quero é tomar mer Vamos beber cachaça lá no boteco do Zé Já deu sexta-feira, hoje eu quero é tomar mer Vamos beber cachaça lá no boteco do Zé Já deu sexta-feira, hoje eu quero é tomar mer Vamos beber cachaça lá no boteco do Zé E esse é o meu parceiro Santiago Gonçalves Isso é flagra imoral, bem que minha mãe falou E tu não era pra mim, mas seu jeito de safada me dando unhada me deixou doidinho Tu senta depois, vai embora, se eu falo em namoro, tu foge de mim Eu besta, caiu no teu jogo, acredito que um dia tu vai me assumir Bandida, tu fudeu com a minha vida, bem que minha mãe falou Bandida, para com essa putaria e aprende a me dar valor Bandida, tu fudeu com a minha vida, bem que minha mãe falou Bandida, para com essa putaria e aprende a me dar valor Tu não és o meu amor Bem que minha mãe falou Que tu não era pra mim Mas seu jeito de safada me dando unhada me deixou doidinho Tu senta depois, vai embora, se eu falo em namoro, tu foge de mim Eu besta, caiu no teu jogo, acredito que um dia tu vai me assumir Bandida, tu fudeu com a minha vida, bem que minha mãe falou Bandida, para com essa putaria e aprende a me dar valor Bandida, tu fudeu com a minha vida, bem que minha mãe falou Bandida, para com essa putaria e aprende a me dar valor Tu não és o meu amor O bagaço bom Olha aqui Alô moçada, o Forrozão Doente chegando aí pra vocês É só sucesso bom Forrozão Doente Estará difícil sem você Meus olhos estão chorando Aqui dentro do meu peito Solidão tá machucando Não tá fácil suportar O vazio do seu adeus Saudade é barra pesada Me perdi nessa parada Não tem vida aos dias meus Saudade é barra pesada Me perdi nessa parada Não tem vida aos dias meus Sonhei, amei, 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 amei Perdi, chorei, chorei, chorei Sonhei, amei, amei, amei Perdi, chorei, chorei, chorei Não tá fácil suportar O vazio do seu adeus Saudade é barra pesada Me perdi nessa parada Não tem vida aos dias meus Saudade é barra pesada Saudade é barra pesada Me perdi nessa parada Não tem vida aos dias meus Sonhei, amei, amei, amei Perdi, chorei, chorei, chorei Amei, 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 amei Amei, amei, amei Perdi, chorei, chorei, chorei O bagaço do seu adeus Amei, 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 amei O cajueiro, amei, 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 amei Fala pra ela que eu estou sozinho Igual um passarinho O cajueiro, amei, 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 amei Pois tem a pena do meu coração Que não bate, mas não tá só um pedacinho O cajueiro me faz um favor Vem tá lá em casa e diga o meu amor Fala pra ela que eu estou sozinho Igual um passarinho Porque ela me deixou Deixei meu gado, cavalo e a cela Pelo sertão vivo a procura dela Eu bebo e choro e o meu coração Tendo alucinação só batendo por ela Oi cajueiro, me ajude aí Não deixa eu me acabar assim Pois tem a pena do meu coração Que não bate, mas não tá só um pedacinho Pois tem a pena do meu coração Que não bate, mas não tá só um pedacinho Que não bate, mas não tá só um pedacinho Que não bate, mas não tá só um pedacinho Isso é Faguim Mora Ô bagacinho Vem, morena, e satisfaz e é morena aqui Vem, morena, e satisfaz e é morena aqui Quinze minutos de senta faço você esse hino De quinze minutos de senta faço você esse hino De quinze minutos de senta faço você esse hino Borená, eu tô chegando, prepare seu rabetão Vou te pegar no talento, te levar pro meu colchão Quero ver tua sentada, vou fazer tu galopar Vai descendo de ladinho e eu vou fazer tu delirar Morena, eu tô chegando, prepare seu rabetão Vou te pegar no talento, te levar pro meu colchão Quero ver tua sentada, vou fazer tu galopar Vai descendo de ladinho e eu vou fazer tu delirar Vem, moreninho, satisfazer a morena aqui Vem, moreninho, satisfazer a morena aqui 15 minutos de sentada, faço você se inundir 15 minutos de sentada, faço você se inundir Morena, eu tô chegando, prepare seu rabetão Vou te pegar no talento, te levar pro meu colchão Quero ver tua sentada, vou fazer tu galopar Vai descendo de ladinho e eu vou fazer tu delirar Morena, eu tô chegando, prepare seu rabetão Vou te pegar no talento, te levar pro meu colchão Quero ver tua sentada, vou fazer tu galopar Vai descendo de ladinho e eu vou fazer tu delirar Vem, moreninho, satisfazer a morena aqui Vem, moreninho, satisfazer a morena aqui 15 minutos de sentada, faço você se inundir 15 minutos de sentada, faço você se inundir Vem, moreninho、拍or do meu colchão Vem, moreninho, refazer a morena aqui Forrózão do Oeste Graça branca pantaneira vem trazer notícias dela Quando vejo a graça branca lembro da minha donzela Numa tarde de setembro, ó que linda primavera Eu também vesti de branco, entrei na mesma capela Se mora de moda apaixonada assim pra falar de amor Isso é Forrózão do Oeste, ao vivo Eu casei com minha amada, meu Deus, que felicidade Na nossa lua de mel fomos pra outra cidade Essa vida é enganosa, que triste realidade Ao passar os longos anos, trouxe pra mim a verdade Eita mulher, quando lembro desse vestido branco Me bate a saudade também Hoje estou vivendo só na mais triste solidão Veio alguém e carregou a dona do meu coração Garça branca bate asas quando levanta do chão Lembro seu vestido branco, fico roxo de paixão Balazão, meu parceiro vereador Ananis Borges Embaixo a grande do Ribeiro Tamo junto, irmão Você é fogo e moral O bagaço bom É a flauta envolvente que mexe com a mente De quem tá presente, as novinhas saliente Fica loucão e se joga na gente É a flauta envolvente que mexe com a mente De quem tá presente, as novinhas saliente Fica loucão e se joga na gente Vai com o bumbum tanta Vem com o bumbum tanta Vai mexe o bumbum tanta Vem desce o bumbum Vai com o bumbum tanta Vem desce o bumbum tanta Vai com o bumbum Isso é flag e moral O bagaço bom Vai raquem Vai raquem É a flauta envolvente que mexe com a mente De quem tá presente, as novinhas saliente De quem tá presente, as novinhas saliente Fica loucão e se joga na gente É a flauta envolvente que mexe com a mente De quem tá presente, as novinhas saliente Fica loucão e se joga na gente Vai vai com o bumbum tanta Vem com o bumbum tanta Vai mexe o bumbum tanta Vem com o bumbum tanta Mexe o bumbum tanta, vem com o bumbum Quando acordei, lembrei do seu nome Sozinho no quarto, tô sempre chorando Sozinho no quarto, tô sempre chorando Forrozão do Oeste Alô moçada, Forrozão do Oeste chegando com sucesso apaixonado pra vocês Segura o coração Você é a estrela que brilha no céu Escreve seu nome num pedaço de papel Você é a estrela que brilha no céu Escreve seu nome num pedaço de papel Escreve seu nome num pedaço de papel Quando acordei, lembrei do seu nome Sozinho no quarto, tô sempre chorando Quando acordei, lembrei do seu nome Sozinho no quarto, tô sempre chorando Sozinho no quarto, tô sempre chorando E chega pra cantar comigo a soma dos parceiros Silvio dos Teclados e Rony da Viola Deixe com nós, Forrozão do Oeste Obrigado aí por ter gravado a nossa canção, hein Tamo junto O tempo passa, não dá pra esquecer Tudo que eu faço só me faz lembrar você Tudo que eu faço só me faz lembrar você Saudade vai, saudade vem Diz que homem não chora, chorei por você meu bem Saudade vai, saudade vem Diz que homem não chora, chorei por você meu bem Diz que homem não chora, chorei por você meu bem Quando acordei, lembrei do seu nome Sozinho no quarto, tô sempre chorando Sozinho no quarto, tô sempre chorando Você é a estrela que brilha no céu Escreve seu nome num pedaço de papel Escreve seu nome num pedaço de papel Obrigado pelo convite, Fozão do Oeste, aquele abraço! Valeu meus parceiros, tamo junto e misturado! Imagina sua boca, aqui na minha boca A gente acordando juntinho, sem roupa Cafézinho na cama, fazendo carinho Falando eu te amo no seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor Já pensou que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Ou dá uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Ou dá uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Imagina sua boca, aqui na minha boca A gente acordando juntinho, sem roupa Cafézinho na cama, fazendo carinho Falando eu te amo no seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor Fazendo amor Fazendo amor Já pensou que pra você ser feliz Só falta eu 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 Ou dá uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Morena, linda morena Sua beleza me deixou assim Morena, linda morena Bem que podia tá afim de mim Morena, linda morena Sua beleza nunca vi igual Morena, linda morena E você vale um milhão de reais Forrozão do oeste Eita morena, beleza igual a sul não tem Vem em mim que tem Será se veio de uma estrela De martirando o putão Se for do mar é uma sereia Que corre nas veias do meu coração Será se veio de uma nuvem Ou da semente de uma flor Só sei que eu tô no desespero Sonho o dia inteiro com o seu amor Só sei que eu tô no desespero Sonho o dia inteiro com o seu amor Morena, linda morena Sua beleza me deixou assim Morena, linda morena Bem que podia tá afim de mim Morena, linda morena Sua beleza nunca vi igual Morena, linda morena E você vale um milhão de reais Será se veio de uma estrela De martirando o putão Se for do mar é uma sereia Que corre nas veias do meu coração Será se veio de uma nuvem Ou da semente de uma flor Só sei que eu tô no desespero Sonho o dia inteiro com o seu amor Só sei que eu tô no desespero Sonho o dia inteiro com o seu amor Morena, linda morena Sua beleza me deixou assim Morena, linda morena Bem que podia tá afim de mim Morena, linda morena Sua beleza nunca vi igual Morena, linda morena E você vale um milhão de reais E você vale um milhão de reais Chegou o fim de semana Vou sair pra forrosar Pega uma vaqueria e começa a balançar O clima já tá bom e eu vou aproveitar Da som desce mais uma que hoje eu vou me embriagar 100% off Nada de stories Ninguém vai me encontrar Nada vai me atrapalhar Minha noite Meu ar pedaço Eu escolhi ser feliz Você e eu Você e eu Quando há diámonas no narco Vem outros Pinha Cajor Que é Um Quando você nosย Eu Eu Tenho Quando há diámonas no narco Chegou o fim de semana, vou sair pra forrosar Pegar uma vaqueirinha e começar a balançar O clima já tá bom, hoje eu vou aproveitar Dação desce mais uma que hoje eu vou me embriagar 100% off Nada de stories, ninguém vai me encontrar Nada vai me atrapalhar My life, a beautiful sea, I chose to be happy You and I, you and I We're like diamonds in the sky You're a shooting star I see A vision of ecstasy When you hold me, I'm alive We're like diamonds in the sky Oh, musicão! Isso é flag moral, apaixonando seus corações Vamos embora! Nega, vai me desculpando Essa indecisão comigo é coisa pessoal É que já brincaram comigo Esse lance de amor eu sempre me dei mal É que o mundo girou e de aluno eu virei professor Você pode até ficar comigo achando que é amor Mas não é amor Mas não é amor Não quero me apegar Pra não chorar Pra não sofrer Sem merecer Vamos evitar Se entregar É só mais uma noite de prazer Não quero me apegar Pra não chorar Pra não sofrer Sem merecer Vamos evitar Se entregar É só mais uma noite de prazer Pra cantar comigo Chega pra cá, Fábio Testado Oh, meu flag moral É um prazer cantar essa canção com você, viu? Eu disse, nega, vá me desculpando Essa indecisão comigo é coisa pessoal É que já brincaram comigo E nesse lance de amor eu sempre me dei mal É que o mundo girou e de aluno eu virei professor Você pode até ficar comigo achando que é amor Mas não é amor Mas não é amor Não quero me apegar Pra não chorar Pra não sofrer Sem merecer Vamos evitar Se entregar É só mais uma noite de prazer Não quero me apegar Pra não chorar Pra não sofrer Sem merecer Vamos evitar Se entregar Só mais uma noite de prazer Ô, forró, bom flag moral Valeu, meu irmão, Fábio Testado É só mais uma noite de prazer Vamos lá 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 Eu chorei quando disse que o nosso amor morreu Pior que dor de chifre, foi o seu adeus Que pena que acabou, a gente não vingou Eu amei valendo e não valeu a pena Eu te dei meu céu, tu tirou o meu chão Vaqueira deu despora no meu coração Ouça a vontade que eu tô de tu Do teu cheiro, teu beijo, teu I love you Ouça a vontade pra doer da conta Enquanto pinga meu olho, vai pinga pra boca Eu chorei quando disse que o nosso amor morreu Pior que dor de chifre, foi o seu adeus Que pena que acabou, a gente não vingou Eu amei valendo e não valeu a pena Eu te dei meu céu, tu tirou o meu chão Vaqueira deu despora no meu coração Ouça a vontade que eu tô de tu Do teu cheiro, teu beijo, teu I love you Ouça a vontade pra doer da conta Enquanto pinga meu olho, vai pinga pra boca Eu te dei meu chão Philosophy A freak like me, just needs infinity Isso é fogo imoral O bagaço bom, menino Relax Take your time Você é minha morena Eu te faço enlouquecer Minha princesa pequena Vou fazer você gemer Vou te pegar de jeitinho E te levar pro motel Vai sentar bem gostosinho Eu vou te levar ao céu Take your time To trust in me And you will fly Infinity Você é minha morena Eu te faço enlouquecer Você é minha morena Eu te faço enlouquecer Minha princesa pequena Vou fazer você gemer Vou te pegar de jeitinho E te levar pro motel Vai sentar bem gostosinho Eu vou te levar ao céu Take your time To trust in me And you will fly Infinity Infinity Take your time To trust in me And you will fly Infinity 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 E So T�� T�� Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MP Vai subir adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MP Pra subir adrenalina Ela gemeu quando eu botei dentro O catucada não tá pro vento O catucada não tá pro vento Ela gemeu quando eu botei dentro O catucada não tá pro vento O catucada não tá pro vento O catucada não tá pro vento Isso é flaglimora! Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MP pra subir a adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MP pra subir a adrenalina Ela gemeu quando eu botei dentro O catucada não tapa no vento O catucada não tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro O catucada não tapa no vento O catucado não tá pra no vento O catucado não tá pra no vento Ela gemeu quando eu voltei dentro O catucado não tá pra no vento O catucado não tá pra no vento O catucado não tá pra no vento O bagaço bom Essa morena é minha A ninguém eu não dou Essa moreninha já foi meu primeiro amor Essa morena é minha A ninguém eu não dou Essa moreninha já foi meu primeiro amor Vem a moreninha Vem me ensinar como é Vem nessa forró Só não pisa no meu pé Vem a moreninha Vem me ensinar como é Vem nessa forró Só não pisa no meu pé Essa morena é minha A ninguém eu não dou Essa moreninha já foi meu primeiro amor Essa morena é minha A ninguém eu não dou Essa moreninha já foi meu primeiro amor Vem a moreninha E me chama que eu vou Vem nessa forró E depois fazer amor Vem a moreninha Vem me chama que eu vou Vem nessa forró E depois fazer amor Essa morena é minha A ninguém eu não dou Essa moreninha já foi meu primeiro amor Essa morena é minha A ninguém eu não dou Essa moreninha já foi meu primeiro amor Vem a moreninha Vem me ensinar como é Vem nessa forró Só não pisa no meu pé Vem a moreninha Vem me ensinar como é Vem nessa forró Só não pisa no meu pé O bagaço bom Essa morena é minha A ninguém eu não dou Essa moreninha já foi meu primeiro amor Essa morena é minha A ninguém eu não dou Essa moreninha já foi meu primeiro amor Vem a moreninha Vem me chama que eu vou Vem nessa forró E depois fazer amor Vem a moreninha Vem me chama que eu vou Vem nessa forró E depois fazer amor Vem me chama que eu vou I just fell Vem me chama que eu vou Vem me chama que eu vou Vem me chama